Daqui o bravo é recebido. Tu não corre. Calma. Mas com as águas eu também não tenho. Estou a ficar cansado. Agora não estás a escutar nadie senão? Não. Os médicos estão na frequência adicional. Não sei se quiseres que for. Fafiado. 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 Estou a ficar cansado. Estamos a chegar ao ponto 1. Parece que eles vão parar. Andam só um bocadinho à frente. Vamos fazer aqui. Espera aí, espera aí. Reduza o passo. Reduza o passo à frente. Andar. Já estamos certos. Bruno, mete-a andar. Não fiques para o carro. Carro? Parece-lhe ter ouvido carro a norte. Não ouvi mal. Abre os olhos, Eagle. O Magud avisou de carro também. O Magud avisou de carro também. Espera, aquele não é o Eagle. Quem é que vai ali à frente? Não aparece o nome? Ou é isso? Afirmativo. Calma. Estou a dizer a correr, ele vou andar. Não temos que ir em cima dele. Atenção ao sonico, pareceu-me ouvir barulho de carro a norte. Mas... Não confirmo. Copy. Magud. Estou à procura. Mas ouviste carro? Não, não. Não tenho som, mas estou à procura. Dá só aí um momento para puxar o Magro para baixo. Para aí. Alto à frente. Para. Alto. 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 Ok, pode aumentar a marcha Já te aparece o magro, Magu Não o vejo, não o vejo É tão peor que ele deve estar a aparecer Vocês estão muito longe, é possível que vocês estejam a ouvir algum veículo e eu não consigo ver daqui Contactos do lado direito da estrada encostem só ao lado esquerdo Encosta ao lado esquerdo, encosta ao lado esquerdo Passa para frente, Bruno Estou a ter contacto visual com o Velasco Cp1 Ok, chegava o Cp1, aguarda aí Bruno, Fábio, consegues-me dizer onde é que eles viram os contactos? Estou a ter contacto com o Velasco Estou a ter contacto com o Velasco 3-4-0 3-4-0 A norte, na povoação A norte, na povoação Ah, isso é a cidade principal Não fiquem a olhar todos para o mesmo sítio, né? Esse 3-4-0 Esse 3-4-0 é a cidade principal Já estão a atacar, é isso? Não, não, mas estou a ver movimentação de, não sei, pode ser civis ou não Direito na rádio Ah, Charlie daqui bravo é recebido, informe então que os contactos estão na cidade Sim, são os contactos que eu marquei Charlie daqui bravo, informe se é os contactos que há visual na cidade Eu vou marcar na zona o botão limpo As casas estão limpas, estão por baixo A gente teve um detimento que eu preciso então A gente que eu vi provo a F A gente que eu vi, sabe, que eu vi Pessoal na zona o botão limpo E por último eu vi, vamos lá Ou sabe, eu vi O notes que eu vi O notes que eu vi Eu vi vários Eu vi Charles, daqui bravo, interrogo se há possibilidade de continuar a missão. Eles vão avançar daqui para a cidade, no CP1 ou se vão no CP2? Bom, estou à espera da confirmação da primeira. Comunicaste tudo o que mando estávamos já no CP1? Manda aqui bravo, está escrito? Manda aqui bravo, informe, estamos na posição atual do CP1. Poda-se, o que é que é, Mirimora daqui? Tenho uma patrulha mesmo olhada aqui para a gente. Daqui Bravo é recebido, ademais interrogo, vocês vão fazer o trajeto de CP1 ou CP2? Podemos prosseguir. Está tudo avançado para o CP2. Está tudo avançado. Se não é que Charlie e David aqui connosco. Bora, 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 bora. Passamos para o outro lado da estrada? Não, não, continua do lado da estrada. E avança para o CP2. É negativo. Então fazemos clua, não é? Exato, clua. Então, continua o clube. Logo, já tens o Magro. Agora que vem em segundo caso de letra. É negativo. Magro, estás a escuta. Pode afastar. Ok. Ótimo, está. Ok. 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 Correto, em cima de umas pedras, estou até. Então faça uma coisa, recua para sul. Magro, tens de recuar para sul. Recuar para sul, afirmativo. Recua 100 metros para sul para o Maguto poder ver. Eu já vi aqui na parte do mapa, onde aparece o simultâneo. Fábio, escuta. Não escuta. Hias dito que a frequência de médico era um 6.9 certo? É um 6.9. Obrigado. Já o conseguiste apanhar Mago. Está no cheque. Manda-te verá para as tuas. Estás chequeando, On 6.9 certo? Estás a chequear, On 6.9 certo? Exatamente, o 69, a frequência de médicos. Exatamente, caso de emergência, chama. Quantos médicos é que temos hoje? 3 CP2 Copiado. Fabio, transmite ao CP2. Está transmitido. Não, não. Não, não. Estou abarcado no mapa. Consegue? Ô Fabio. Vem? Não dá uma coisa. Eu quero pôr o terceiro canal na adicional. Não dá, não dá. Só consegue ser duas adicionais. Só consegue ser duas adicionais. Ou uma adicional. Bora, CP3. Está bem. Eu no mapa já vi, mas não consigo saber a minha localização exata. Estás numa colina. Se continuas a seguir para sul, tens a estrada. É isso? Se olhares para o teu sul, tens uma estrada, tens um cruzamento. É isso? Eu vejo uma estrada. Não sei se é mesmo a que indicas, mas vou ver se tenho aqui uma granada para pôr no chão. Uma granada de fundo. Ok. Ok. Podes botar a célula a ver se o Magu te vê. Break na rádio. Atenção que no ponto 5.3 temos um edifício de dois andares e há a possibilidade de ter um elemento da Overwatch. Copy. Mandei uma granada vermelha. No fundo, CP3, não tens porra nenhuma. Acabaste de chegar a CP3? Para o oeste. Ok Magu, deixa lá que ele está mais perto de nós do que tu. Red smoke, red smoke. Vocês viram a granada dele, smoke? Agora sim. Está ao oeste da nossa posição. Boa tarde, daqui bravo é R6. Permitamos, CP3. Comando daqui bravo. Magu. Já viste a granada? Comando daqui bravo, informa. Posição atual, CP3. Então desce para sul, Leanda. Desce para sul, tu. Tu vai para sul que encontras o Magu. Temos muitos do Magu também. Cargo, isto aqui bravo é o de novo. Estavas do outro lado do monte do que ías vendo. Estás do outro lado do monte do que ías vendo. Estás do outro lado do monte do que ías vendo. Estás do outro lado do monte do que ías vendo. Ves vindo para este e depois contornas até um para o lado Norte, mas sempre nesta depressão que a gente vai começar a avançar para o ponto CP4, ok? Encontramos no CP4, é isso? CP4 Rubens RC, CP4 Vamos em quarto de distância instrumental A avançar Ok Dá um bocadinho de espaço entre equipas Fábio, Fábio, em cima das pedras não, não estás visibindo os pontos Eles estavam a comunicar que era possível que havia aqui um contacto aqui em baixo Estamos a avançar, estamos a avançar Bora, bora, temos que ir para o CP4, ok? Segue-me Deixa eu ver o que é que tens da mochila Tira tudo, caralho Estou sempre a dizer que vou mexer nos lodotes e nunca mexo Cuidado com... com os dois edifícios aqui a... Foda-se 50 bandages, caralho Foda-se, não precisas mais do que 10 Foda-se 50 Anda, Magu Anda, Magu A aproximar, vamos fazer peritos aqui nas frentes Ya, deixa a gente chegar à pressão aqui Fábio, Fábio, anda para a esquerda, anda para a esquerda Bruno, para a esquerda Fábio, já tá a vi Fábio, já estás a vi Gigante 2 Ah, estamos aqui Fábio, quando quiseres O que serve daqui bravo é copiado. Fábio me avisa o que estamos em CP4. Comando daqui bravo. Ficamos com vista para a cidade. Mas dentro das casas. Comando daqui bravo informe a posição atual CP4. Avançar. Vamos por este lado. Ok, pegou. Vamos avançar. A passar. A passar. Avanço. Faz contagem. Vai cá para com eles. Fábio. 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 Estes são colheiros. Tem entrada em cima. Sobe com o outro. Sobe com o outro. Vais numa entrada. Quando quiseres. Um, dois, três. Isto é veranda. Não fizeste 30 minutos. Afirmativo. Passamos a sair. Casa clear. A sair. A sair. A sair. A sair. A sair. A sair. Acho que agora ainda tens de passar. Estava clear. Podemos saltar aqui à vontade. Isto estava tudo limpo. Então, com força. A gente foi até pelas janelas. Dois. Isto foi limpo pela Charlie na última missão. E já cá estás? Estamos quase a chegar. Dois micos. Por bem. Salta aqui. Vamos saltar aqui. Vou abrir aqui também. 1, 2, 3. Passar. Ô Ruben, eu... Fábio, comunicaste-te ao comando que já estavas sempre a contar. Ah, quero. Devia ser 1, 2, 3, 3, 2, 1, ok? Diz por nós... Eles podem começar um ataque. A base da IRC, fica aí no muro. Comando, manda aqui para a Cáscara. Vamos saltar. Não querias chegar à visão? Chegaste à visão da cidade. Está claro? Já me fiz. Comando aqui bravo de forma, estamos prontos para iniciar o ataque. Bora, 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 bora. Dá para o Cáscara que já vem daí. É isso que as outras? Chegaste aqui, tem a visão. Viu o resto, viu o resto. Primeiro clio. Já estou aqui. E está o pé da vento. Já. Fez-se de mal para variar. Não queremos a porta. Não queremos a porta. Não queremos a porta. Está lá a merda da patrulha. Quem é? Oi, Gu. Já chegaste. Estamos a fazer uma pausa. Vamos avançar. Estamos a 100 metros. Sair, sair, sair. Podias lá ficar dentro. Estamos a aproximar-nos do Nordeste? Não estás a aproximar-nos do Sul? De Sudeste, peço perdão. Ok, então entra mesmo no ponto CP4, entra mesmo por essa entrada, saltas o muro e depois vejo logo a gente aqui ao Nordeste. E vocês não nos dão os tiros? Não, não damos tiros em Londres. Estamos a tu espera. Ninguém dá a tiro enquanto tu não chegaes aqui. Temos uma patrulha bastante grande só por aqui. Já informaste, Fabio? Já. Ah lá. Friendlies, friendlies a Sul. Eu vos vou começar o ataque com o avião na zona mais Norte. Mas a ver ali onde está a parte da A. Outro é o morteiro, não, Fabio? Sim. O problema era o capa. O capa, foda-se. Eu vou tirar a parte do país. O que é isso? O que é isso? O que é isso, Magre? O que é isso? Ok, pode chegar aqui. Não, por cima não, por cima não. Porque depois a gente não vai lá buscar ninguém. Ok, capa. Como é que a gente pode ter aquele pessoal assim... Como é que a gente pode ter aquele pessoal assim... Não, Vardes, mas tu não precisas da partida. Sim, sim. Tu pode ser por aqui, sim. Posiciona-te na parte esta ali da casa. Este? Mano te mostres muito para norte Ficando mais do lado Não, para aqui, para o sul Tens que ir para o sul Ah ok, eu já te vi E ficas a olhar para este e ver lá se consegue ver alguma coisa para norte daí Estou contigo Estou contigo Podes ir por aqui Não, está, está Tens que bater sempre a patrulha Que a patrulha vai dar logo para cá para ti Abates aqui nesta zona aqui Ok Consegue chegar ali sempre sem eles ter Não, mas é assim eles têm que bater Tens que temos aí um ponto de vigia Tens que temos aí um gajo na segunda data dá ponto de vigia Atenção que eles têm que bater os morteses e isso Antes da gente avançar Portanto vai haver explosões e isso Estão a perceber Ah, o problema desta zona aqui é que não temos nada de primeiro jeito Estas merdas de armas que nos arranjam Olha, até essa cruzagem andando de um lado para o outro Atenção a nosso monstro Estamos aqui a este Vossa posição É esta da casa Ah, já vi, já vi Olha lá, aqui da casa a gente não consegue ver nada por lá Quase, estás a ver a patrulha Perfeito Quatro Quatro Quarenta e cinco Lá ao fundo depois nas rochas Pelo menos sete contactos Ok, já vi Ok, temos visual em contactos São oito, são oito contactos Ah, eles estão todos marcados agora Oh Fábio, o que é que o comando diz? Há alguma coisa dos aviões? Não, não está Mas basicamente há duas patrulhas Uma a oeste e uma aeste Lá em cima Pelo meio Existem pequenas equipas de 2 a 3 Infanterias Sim E aí Pode fazer alguma coisa Pode Pode deixar as pesadas aqui postadas Estás a ver E a gente vai avançando cá se a gente faz a competição Ok Snake chega aqui na presidão Vai ir Comanda quebrada Não temos ordem de movimentação até Assim é Assim é a alfa a bater aqueles 2 targets Ok Manda quebrada O problema é que O problema é que O problema é que eu não sei se os formatos vão ter capacidade de fogo para lá Bom Vamos Eu estava a dizer mas a gente aqui por lá A porta vai entrar na ação Atenção que aguardem para forçar a aérea Os e vocês estão a distância de lá Os e vocês estão a distância de lá Dos alvos da norte Sim Devemos estar aí a 200 metros provavelmente Ok Tem mais do que capacidade para arrebentar que aquilo O Arcel Quantos metros são? São provavelmente 150 a 200 metros Mas mandaste os vermelhos para a frente? Não 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 os vermelhos supostamente ficam aí Aprestados em cima Ou em baixo Onde é mais jeito Para a gente poder avançar Espera Falta uma patrulha aqui depois do muro Não eles tiram para baixo Querem com mais que o Capa se junta ao Aze e ao Helis Capa de guarda Sim mas a patrulha não está a 200 metros Está a 300 metros 350 É 300 É 300 ali para o muro Mas a patrulha neste momento A bala para norte Sim mas a patrulha vai andar para norte Cada vez quando vieram os filmes alvos É boa capa Fica a cobrir aí a sul As outras equipas já tem posição Já está tudo em posição Já está tudo em posição E a Falcon também Falcon está a chegar à zona Já e Já está prestes a disparar Mas há alguém que ainda está no ponto 1 A Charlie É a Charlie É a Charlie A Charlie está lá O que é isso? O mal O que é isso? O que é isso? O mal O mal O que é isso? Este momento está a passar o avião Já por cima da Alves É da ali Atenção aguardem para o disparo A Coelho já está aqui à nossa beira Ah está mas distância para um monte de aérea O objetivo é fazer fogo depois Aguarda só quando houver ordem Sim mas se houver ordem é para fazer fogo a norte é isso? É fogo a norte Olá Mas o Brasil dali eu faço fogo para norte Eu sei, eu sei Mas se calhar o melhor é depois quando começar fogo Tu ires até lá abaixo Ali ao final do muro Mas haver ali em baixo o muro Se quiser pode já posicionar ali em baixo Como é que não sabemos se temos contactos depois disto? Mas também Vai lá Espera então Fabio Contactos Estou a dizer Diva Alerta máxima Próprio 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 Alguém há alguém a disparar 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 Os pares Alguém há alguém a disparar Alguém há alguém? А Alguém há alguém昨 dia ElesTrava Já, a tarde já reportou. Ao visto de comunicação, se há atinho aí debaixo. Continuamos com a patrulha junto ao muro. Se houver ordem, a primeira coisa a bater é estes quatro ou cinco aqui junto ao muro. Daqui bravo, interrogo, é para manter a posição, escuta. Daqui bravo a recebi. É para aguardar, aguardamos a posição, vai vir um novo frasco. A aguardar. Eles são oito, só que visíveis agora estão cinco, depois passam três porque tens ali a casa... Atenção, atenção, caída. Trouxe-se a cair aqui. Diz? Trouxe-se a cair aqui e meter-se a cobertura. Proteja-se. Enfim... Tás aí? O que estás a falar? Não está a acima a vir? Não. Ah, ok. O capo ainda está lá em baixo? Ok, tá. É, o capa está lá em baixo. Tá, tá, tá. Magro? E o fórum? Onde... onde é que andas? O magro está ao mesmo aqui à minha frente. Estou na esquina onde estava a pecado? Ok, ok, ok. Veste-me junto a ti ou comandante nesta? Precisas de alguma coisa? Não, não, era só para saber onde é que tu estavas. Pode ficar aí, sem problema. Fábio, o que é que eles dizem? São o alfabeto movimentar para aceitarem encontrosos dos direitos da foca. Sim, mas vou. Mas assim já estão entrando na zona deles? Sim, mas eles... Eles vão apanhar os... os minutos e vão recorrer. Copy. Ok. É por aqui do lado direito, não é? Ele continua a achar que a Charlie está muito recuada, meu? O ponto onde eles estão é mais elevado, quando eles conseguem ter mais visão. Ok. Sim. Muito bom, estás a escutar. Ah, escuta três minutos. Onde tens marcado dois a três infantarias mais a oeste da cidade, aquilo era ali onde faz a mesquita? Onde faz ali aquele complexo com os arcos? Onde tem o campo de futebol, sim, sim. Ok. Ok. Azzy, já não tens visual com aqueles... Se estás a vender a informação a outra equipa, tens que ver, tens que cobrar. Não, não, não. Que esta é a nossa zona, meu. Estou a preocupar é que vamos ficar também com o fronte do lado esquerdo. Oh, Azzy, estás a escutar o macro? Ok. Já os vi, já os vi. Estão no campo aberto, ok? Azzy, estou na... Na casa... Agora passaram-vos, já os apanhei. Virado para o norte e já vi quatro ou cinco. Estão no campo aberto. Estão no campo aberto. Mantenha esta posição. Correto. Não te esqueças quando... Se houver fogo, ordem de fogo, nunca fiques muito tempo na tua posição. Vai variando. É correto. Estou a ouvir tiro. Mesmo em que saia do... Rapaz, eles estão em movimento. É alma, não sei. Ok, explosões. E a Falcon, caralho. Onde está lá? Acertou mesmo no meio. Nem numa patrulha, nem noutra. Era para tentar abater a posição A e este do norteiro. Ok, ok. Está um no muro lá mais ao fundo e outros dois aqui neste muro de pedra. Ah, Fábio avisa que os inimigos estão todos a voltar-se para lá, tal. Delima nas costas, parece-me. Eu tenho isso aí para irritar. O que está... O que é que é o... Alfa, daqui bravo informe... Há movimentações de oeste para este para a vossa posição. Snake informe que... As... As... Os... Há movimentação para... Este. É inimigo. É copiado. Bastantes contactos. É Alfa que está a este. Afirmativo. A Falcon vai dar mais uma passagem. Eles estão a puxar os rítmicos todos para eles. Podes ficar aqui em cima, mas olhe-me também para ali, se faz favor. Sim. A Alfa vai levar com os inimigos todos. Vão todos para este. Sim, a Alfa vai ficar aqui com o Roland. Oh, Snake. Foi a curiosidade, agora se calhar era apropriado, não? Não, não há ordem para disparar. Ok. Agora também não tenho ninguém na mira. É que agora saíram todos da nossa... Do nosso visible. Daqui bravo para as lindas, certo? É Alfa. Oi. Acho que está a balanço. Está a Falcon? Eu acho que sim. Ou Eli. Imágenes? Qual é a tecla que a gente usa para... Luz verde, sim. Luz verde. Ok, então vamos alterar o plano e vamos avançar todos diretos para norte, para o muro. Verde à frente e depois passar de um espaço vermelho e passar de outro espaço amarelo. Bora, bora, bora. Informa tudo a norte. Podemos avançar? Há ordem para avançar para o muro direto norte. É sempre para a frente até ao muro. Temos aqui umas rochas. Podemos fazer brilhos e mais, se quiseres. Ah, se deveria... Então assim é melhor e quando tiveres aí... Diz para vermelho avançar atrás de ti. Espera aí, Alce. Espera aí, espera aí, Alce. Ah, Alce. Calma. Magro só convosco. Está aqui em baixo, está. O pé do Az. Se quiseres, Az, e puxas já tudo para aí... Sneak! Depois, quando for, vá avançar disto. É... Quando os verdes derem ordem. Vão olhando para o muro. Bora, pode ver. Ok, vermelhos, vai. A passar, a passar, a passar. RC, quando os vermelhos estiverem aí, tu avances para a frente que os amarelos vão em ter. Ok, dos vermelhos. O pé dos vermelhos. O pé dos vermelhos é subido, estamos em uma linha. Já, informa que a gente está a começar a avançar. Falken não dispara a manada que a gente... Diz que vamos avançar primeiro para o muro. E depois vamos começar. Falken, Falken, o pé dos braços para a chuta. Falken, 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 F Redes, quando avançarmos vamos em linha, ok? Copiado Copiado Asa, quando os verdes lá chegarem e pararem, vocês avançam também Ok, eles vão reportar, certo? Filha da... Sim, sim Entro Estou dando uma vista 2 lá para cima para o muro Asa, eu não te preocupe, eu tenho as tuas costas Ok Na parte do noroeste Redes encostados ao muro Ok, dois meios a seguir Agora, perfeito Fala, RC, se é melhor entrar a este ou a este Já confirmo Corre Vamos vir um bocadinho mais para a direita Sabes alguma coisa das outras equipas, Fog? Ok, a alfa recuo para o norte e a Charlie está a avançar em paralelo com o nosso Já estão a avançar? Não Estamos a quase a esquerda Corre Atenção com o nosso oeste, temos que ir para Charlie Este, Charlie E eu estou a avançar a agachada Chega a alfa, onde é que está? Opa, a alfa está fora da nossa vista, está posicionada a nordeste da nossa posição Ok, a rede tem posição Ok, o amarelo está a avançar também Bora, 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 bora Ah, mas eu estou a avançar para o burro também Sim, acho que a melhor posição entrarámos aqui pelos tubos adentro. Vê lá que eu acho que o Charlie está bem-me encostado a gente também. Sim, eu vou avançar por todo mundo. É que a Viúza avançar agora, se calhar mais vale a gente entrar para o Oeste. Agora ficámos muito afurnilados em cima uns dos outros. Ok, então vamos tentar por aqui. Eles estão aqui mesmo à nossa frente. Já, a Viúza subiu-me. O Oasi, dá-lhe essa comunicação. Diz que a gente vai entrar mais para o Oeste então. O Fábio passa, o Fábio passa. Não, a Viúza estás a falar por rato, eles estão já aí. O Oasi está ao lado deles. Estou a passar, a passar, a passar. Quanto quiseres. Asi. 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 Avançar por Oeste. O Oeste. O Oeste. O Oeste. Ok, já comuniquei. Sempre. Vamos tentar por Oeste. K. O Oeste. Magro. O Oeste. Ok, vamos avançar a rede. Estão mega descampados. Estamos a ir abaixo, o mais rápido possível, mas baixos. Ok. Passar, a passar, a passar. Passar, a passar, a passar. A patrulha havia balado aí. Agora vê lá onde está aquele gajo sozinho. Estou a sprintar para a parede. Bruno, Bruno. Não vi eles para trás. Vou fazer o novo stack up aqui. Ok. A malta, vou sprintar até lá ao fundo da parede. A seguir. Vai, 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 vai. É que eu tenho mesmo a impressão que abalou tudo mesmo para cima da alva. Estão, tenho essa ideia. Vamos avançar. Já. Avança e comece a limpar para começarmos a dirigir para lá para darmos apoio. Helio, Helio, acompanha. Acompanha ao vermelho, acompanha ao vermelho. Passar, a passar. Ou eu do comportamento rastro. Estamos dois. Vai andando agora um bocadinho mais devagar, Fábio. Deixa-os avançar aí. Os vais andando de suporte atrás. Passar, passa, passa. Recupera o fogo. Aqui é onde, caralho? Aqui é onde? Aqui é onde? Aqui é onde? O que é isso? Tá, contacto no meio da estrada. Encaraço. Olha, olhazug Är Eine. Ocad ainda bate ali! Ocad ainda bate ali! Entra aí. Entra aí dentro dessa casa, cacau. Go, go, go. Entrar, entrar. Eu vou entrando e fine. Vou entrando e fine. Dê que sim. Bora, bora, bora. Tem que entrar para dentro. Tens que entrar para dentro. Há contatos cá fora. Há contatos cá fora. Há contatos cá fora. Mas tens visto baixo? Não estava limpo. Tenho Bruno Down. Brinto caído. A casa ainda estava limpa. E aí não Ah, se tenho aqui uma grudada para mim É? Fábio, estás a escuta? Estás a escuta É pá, tens de chamar cá o médico da Charlie que precisamos de levantar Charlie, Charlie, tem contacto norte Contacto norte, contacto norte Estás a presença do médico da Charlie na posição vigia Estás a escuta na posição vigia Acorda-se Ah, acho que vou puxar o magro para andar de baixo Está mais alguém caído Ok Está, tenho aqui o magro caído Desce-te-te-te-te rápido rápido Saiam de dois dois Charlie daqui bravo, copiou o último Estás bem, Anze Estás aqui bravo com o pé Nick O magro também está aqui ao pé do grupo Então, tratem de ele O magro já está estábile Oi, restaindo aí que está onde disse que desfaliu Ok, vou atrás, vou atrás Está ouvindo contigo na porta Ok Charlie daqui bravo, vamos ver o lançar Estás bem, Ruben Estás bem, Ruben Estás bem, Ruben Alguém que tem CPAR no Bruno Estás bem, Ruben Ok, eu vou tratar disso Se estejam, deem um CPAR no Bruno Ok, estou, estou na CPR Fábio, como é que está? Fábio, como é que está? Charlie, está, está me que está Fábio, foi aqui por trás Fábio, está, está me que está Fábio, estou fazendo CPR ao Bruno e ao Magro Fábio, estou fazendo sempre uma linha aí atrás Fábio, já aproximaste-se deste Fábio, estou aqui a manter o Bruno Estou aqui a manter o Bruno Estás bem Ok Ok Não conheces o problema Não conheces o problema Ah, tens morfina para te espetar? Podes espetar um morfina É, tenho, tenho Pessoal, o friend nos aproximar Friend nos aproximar Ok Estamos lá da oeste Entra, entra, entra Entra, entra, entra Uma vez assim o branco Devia estar a ver branca a volta Vamos ver? Ah, sim, sim Mas assim espeta a morfina Tu podes espetar um morfina Como é que está o friend? Entra aqui dentro Entra aqui dentro Passar Fábio Deixa só entrar o Peter Passar na porta Estou muito agordo Ora, Bruno Magro, está estabilizado Está, está, estou com o CPAR Ok Fábio, ok Está-me contra essa paz Que ele merece É sim, está-se com o ilha a norte Sim Entra, já entreguei o Peter aqui Para dar apoio à Bravo Penso que mais seguimos Vamos estar a todos Deixa que eu movente o Bruno Depois a gente já se orienta É pá, é que acho Os contactos abalaram todos para a Alfa Eu sei, eu sei por isso É que eu comei logo a avançar Mandar aqui o Charlie Aumento a nossa progressão Está em pausa Pestar auxílio médico à Bravo Só que é apostilo Eu acho que as coisas entraram nesta casa, não? Claro que não cai o médico, cara. Acontece, Kiko. Acontece. Chegamos para os outros. Ok, Bruno, está? Estou up já. Obrigado. Peter, quando quiseres podes seguir a tua missão. Espera que o Magro vai ser rápido também. Bruno, dá-me o meu impact. Já, Bruno, vem-se a tratar dos outros. Alguém está a precisar de um impact. Tiro. Miguel, vou a tiro. O Ruben, estou a precisar. Ok, o Ruben. Ok, o Ruben quer estar aqui dentro da casa com o Bruno. Dá-lhe já qualquer coisa. Magro, estás a pé? Ah, dá-me deixar-se. Sim, sim. Estou a pé. Estamos a ponte, Carlos. Estas aí, se calhar, devíamos orientar aí para o Noroeste para limpar essas casas porque ainda veio daí contacto. Ah, espera, espera, Ruben. Deixa lá só ele tratar. Não precisa entrar para aparecer logo é que o gajo. O contacto que bateu o Magro foi no anexo aqui a sul da casa. Está o Ruben. Está o Ruben. Está o Ruben. Estava a ti, está a ti. Estava a ti. Estava a ti. Estava a ti. Não é que aí? Está, está. Estava-se limpo. Eu não sei como é que o gajo não foi Está aqui limpo, podemos abalar Já fiz Eu sempre ali entrei, havia um gajo Ele estava nas suas costas ali E eu pensei, é um breco Eu pensava que era um gajo que estava dentro de casa Luba, está? Está tudo? Não, 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 aguarda Falta pouco 75% Eu posso dar o teu vídeo aqui Ok Vai Ruben RC quando quiseres Vai andar RC Oi? Vermelhos têm um apoio Verdes vão avançar Estou aqui rolando Acho que o Simic chamou-te lá dentro Não, não Eu estava a dizer se disse para onde eles vão sair de fora Ok Magro Helio, estão aí? Acima-te, vou passar K Passar, é passar Vou limpar um dos tigres aqui ao lado K, vou passar Ok Espera aí Bruno, deixa um lado só aqui dar uma olhada já agora O que estava a fazer? O que estava a fazer? Tem alguém Tem esse da cara Ele não apoiou-se, se responder é aprofundado lá ninguém Traste as costas Traste as costas Não vou olhar para cima Está aí, vai ser mais Está aqui Está aqui Bruno Está aqui Bruno Estou, estou Assumou que foi Miss Encosta ao muro, encosta ao muro, encosta ao muro, encosta ao muro Estamos a receber o tiro do oeste Ok Atenção que temos aí uma entrada à direita, sneak Sim, sim Estamos para já, acompanha com eles Sim, sim, sim Passar, a passar, a passar Já, a juntar ali aos verdes Por dentro do muro, junto aos verdes, exato Ok Pagro, acompanha Sim Precisamos de alguém olhar aqui para o nordeste E alguém olhar aqui mesmo para o norte na estrada Para não atravessarmos para o oeste Ok Já aqui tens os vermelhos e os amarelos Passar, a passar, a passar, a passar Olha-se, posição de merda Olha-se, posição de merda Fonda-se Sim Vai, vai vermelho, vai vermelho Acompanha com ele Acompanha com o L Ok Bora, bora, bora Quanto menos tempo aqui tivemos melhor Olha Oi Um alvo batido Vai Tenho o capa da ona Tenho o capa da ona Traze-o para trás, traze-o para trás Vou voá-lo Vou para o muro Vou para o muro Ele não foi, ele Ele não foi Ali, pode-se 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 Está assim, está vendo? Pode-se Força aqui Vou abrir aqui Vai, Helio Pato esquerdo Pato esquerdo Isso Pode-se Está já aí o Bruno Ok Bruno, vou deixá-lo Ok Ok Ahm Está-te dela Deixa-te do Bruno Volta para o pé do Luis Para o pé da tua equipa Ok, ok, ok A passar, a passar, a passar. Asi, continua a avançar para o pé dos verdes que eles estão ali sozinhos. Ok, vou avançar. A aplicar... Doutor de etiquete. Queres ajuda? Certo. Não, não, era boa. É? Mas dá-me a covar aí, ok? Está muito demorado? É, é mas vizinho. Acorda-se é que eu não estou a gostar nada daquelas vagas ali, creio. Sigo aqui ao oeste, parece que está a mim muito livre. Então, se calhar que mais vale começares a recuar um bocadinho para a gente ver aqui estas de madeira ou de onde apareceu o outro ali atrás. Só para vocês não ficarem muito longe da gente. É que a gente nem está muito destapado, nem nada. Nada. Ah, alguma vez. Alguma vez. Alguma vez. Alguma vez. Alguma vez. Alguma vez. Ao vir o mestre, recua? Vamos recargar um bocadinho? Sim, Bruno. Já, recua um bocadinho. Sim, Bruno. Não, não, é um stick. Bruno, está a monto? Ah, está a 25%. Ah, cá para caralho. Olha, se és a minha ruína. Caralho, nos contactos abalou tudo mesmo para esta. Foi. Foi tudo para esta. Foi assim que os ouviu a disparar, amou tudo a correr para lá. Isto é recuado até lá. Estado. Ah, civil aqui à frente. Dentro desta... Falcão daqui bravo é copiado. Atenção! No quadrante da falca, não há elementos no chão. As 75%? Ah, no quadrante da falca? Sim... Pô, e eles estão aonde? Acabaram de passar por cima de nós. Não? A ver assim. Sim, caralho, eles estavam aqui, passaram aqui. Ah, eles devem de andar por cima da alfa. Não, eles estavam aqui, mas agora passaram aqui. Estou a ver lá a ser a charla. Estamos a falar com o oposto. Capapo. Olá Bruno. Olá fofinho. Tudo bem? Não, eles são capazes de fazer muita gente. Bora, bora, bora. Aqui para o meu lado capa, aqui para o meu lado. Ok, ok. Aqui para o meu lado. Bora Bruno. Vê lá se ainda estão a precisar de ajuda na Alpha. Não, a Alpha está a avançar agora de maior oeste. Banfi! Cuidado, cuidado. Ah, o Azzy precisa de médico. Azzy, 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 é a equipa. São aqui os verdes. Passar. Passar a passar. Snake. Isso. Tem o civil preso. Ele está limpo. Ele está limpo. Quase vai precisar de pack. Não, não. Vamos informar o comando. Oh Bruno. Fábio. Informar o comando que tenho limpo. Ficar aqui. Não o conheço. Seu nome é Archmed Knarka. Olha o caralho. Manda quebrar para as frutas. A gente está vendo onde? Manda quebrar para as frutas. Estás-te a mexer? Tem que ir ao oeste. Veja-vos. Está completamente clear. Como é que vêm os recursos? Cadê o oeste? Peca 25%, Azzy. Daqui bravo é copiado. Podem-nos ir aqui. É para soltar. Consegues libertar aí, Roland? É para oeste. 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 É para saber que alguém está a olhar e vir para onde é que é. Libertaria civil. Vai ser 15%. Acidente. Estás a tratar de alguém, Bruno? Estou. Do Azzy. Azzy... Bruno? Pronto. Estou. Estava, aliás. Está a curar já. Ok. Já. Avança se calhar aqui um bocadinho para este. Só para limpar estas casas. Estão aqui fechadas ainda. Onde é que está? Vem de Norte. Sim, a gente já vai movimentar para Norte. Olá. Vem aqui para o pé do Kappa. Dalton. Vermelhos. Vamos funcionar aqui um bocadinho mais a sudeste. É limpar estas casas ali também. Ah... Estás a ver aqui? Vais aqui para o muro. Ah, nem por isso. Para limpar o destes. Ok. Hélio, bora. Ah, já sim. Limpar isto. Bora, bora. Vamos ter quase. Correto. Deixe a terra. Correto. Ah, Kappa. Faz contagem? Movimento aqui para este lado do muro. Ok. Kappa. Vais aqui. Entrar, entrar, entrar. Tenha aqui um civil. Tenha aqui um civil. Ok. Se estiver preso é para libertar. Temos aqui um civil. Verifica, verifica. Coelho. Agora anda comigo. Já coelho. Vamos abrir ao primeiro andar. Ok. Flávio estou contigo. Primeiro andar coelho. Ok. Descer. Boa para baixo. E não se esqueçam que temos a Charlie aqui este. Cuida de gostir. A gente vai ir para o nordeste. Ok. Copiado. Ok. Neste caso aqui estava um movimento limpo. Caras. Asi, tinha alguma coisa? Sim. Podes ir até ali ao muro ou aquelas caídas. Estás a ver? Estás aonde? Estou aqui ao pé da civil. Mas estou cá fora, Asi. Vamos dar as tradas. Tem visual com friendly. Visual com friendly. Asi, onde estás? Ok. Bruno, anda. Vamos avançar mais um pouquinho. Estás a nossa posição. Estás a nossa posição. Estás a nossa posição. Asi, aqui estas? Estás a passar. Estás a passar. Estás a passar. Passar. Charlie, daqui Brasil. Podemos traçar a estrada? Não, traçar a estrada não. 50 metros. Espera que a gente chega ao pé. Tipo, avançamos para o norte. Vê lá se conseguem encontrar o HVT. Não. Atenção que o Charlie está a norte sensível. Aumento 50 metros. Cópia. Bora cá. Pode avançar para o norte? Não. Quer dizer, tem. Soldas. Ok. Dizeste VIP? Algum VIP para a gente apanhar? Yep. Não era aquele? É pá, era um coturbante. Encontraram algum coturbante. Estão, aquilo tinha um trolante, caralho. Estão despedindo, é bom. É tudo a minha merda? É tudo musulmano? Acaba tudo o que eu pedi. Anda, capa. Para o norte. Passar. Bora, 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 bora. Colo. Ou tá a gacha? Ou fica-se pé? Ou como é que é? Calô. Ou por hoje? Ou fica-se 4. É pá, aqui o único canto que só nos falta mesmo limpar é aqui as casas que temos mais a nosso oeste direct, estás a ver? Acho que já corremos tudo. Mas o oeste direto seria a zona da equipa de Salazar, deve estar aí lá. Não, o Salazar anda para a Norte. Ah desculpa, é que eu vi o ponto 1 para... Tira a Norte! Tira a Norte! Recua, 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 recua! Tira a Norte! Entra-se para dentro da casa, da casa, da casa! Entra-se, entra-se! Acabou o Good-Out! Vamos, vamos! Já, vai o Good-Out! Tira a Norte! Não preciso de suporte! Tens visual aí alguma coisa? Não, não consigo sair, peraí! Para cá! Viste onde é que ele estava? Ele está aqui a Norte. Ah, onde está? Cuidado com o fundo! Para cá! Tens visual! Tens visual! Estou a ver, ele está a ver e eu não o vejo! Para cá! O que é que está ali no chão? Fá! Cara, se isso te faz... Estes bem morto. Oh Kappa, não fiques aqui a prender a saída. Bruno, consegui-nos passar aqui para o Oeste. Isto é ali com o RC, que é o dado de cobertura. Ruben, estás vivo? Estou, estou. 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 Cobre-me aqui a zona atrás. Faz burritos no preto que tu vises aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Magro, pões o Kappa e está lá atrás. Ok, ok. Você deixa aqui. Mas espera. Pode espreitar daí. Que nos fique bem nessa ruptura. A ver se passa alguém daí. Agro, cobre-te o deitado. Magro, mete-te de pé em cima dele. As armaduras limpas, Bruno. Fábio, tenho movimento a norte. Mesmo aqui atrás das duas casas. Aqui no meio desta vegetação. Viu-se a passar. Vai ser um drop. 2-5. A carregar, a carregar. Estou aqui em frente. Não, não é nestas. É nas de lá do fundo. Nas outras, Fábio. Atenção que pode ser frango. Sim, sim, sim. A FTT tem 5% esta varieta. É negativo, não há ninguém naquela posição. Não há ninguém naquela posição. Estou acima dos costas. Não lhes iremos tenderem. É bago up. Ai, maravilha. É copiado. Fábio comunica que temos contactos ao nosso Norte se podemos avançar para Norte, pergunte ao comando se podemos avançar para Norte para atravessar a estrada. Comando comando, aqui bravo está a escuta. Só queremos atravessar a estrada. Ozzy, estás a ver alguém? Não, mas estou a fazer essa pressão ali para aquela zona. Supostamente as casas ainda são nossas. Ozzy, não dispares para lá que não vais conseguir matar ninguém. Estou aqui em cima e não tens visão nenhuma para ninguém. Aguarde. Daqui bravo é copiado, terminado. Clique, temos luz verde para avançar sobre o quadrante. Ok, RC. Vamos atravessar a estrada para Norte. É para avançar para Norte, bora. Vê-los avançar? Reloading. Ozzy, prepara-te quando eles lá estiverem e vocês atravessam daqui também. Maridos, façam algum almoço ali e outro aqui. Eu estou aqui nesta zona. Até certo, se eu lhe conheces contactos aí há bocado. De outros lados, de cá. Quando quiserem para atravessar. Ozzy? Sim, vamos avançar. Fábio, fica para trás. Fábio. Fábio, Fábio. 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 Para trás. Deixa-os ir eles. Ah não, eu decidi isso. Seguem. Deixa-os ir. Calma. Sim, sim. Fábio. Ali empolga-se muito com os tiros, mano. Fábio. 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 Estela é amigo? Fábio. 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 Desculpa. Power Monsieur, disseram ao monte? Sim. É doable, não há stress. Então, pronto pá. redo Pra dar apoio? Ok. Atlântico. Estou cá. Estou cá a Alabama? Vou lá типos agora. Guardo verte aqui para dar apoio aos verdes para eles virem trabalhar. Guarda vai avançar. Cópia Baixe isso agora Consegue chegar nas casas? Consigo Mas temos aqui uma posição de melhor vocês verem até aqui para o mar Ok, vermelhos, vai 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 Contacte à minha frente Bora, 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 antes que eles comecem a cair Faz linha, faz linha Faz que Bora, vermelhos Bora, vermelhos Linha, siga para frente Linha, siga para frente Segue para frente Estão tudo no muro Vermelhos, sempre em frente Quem é que mandou a smoke? Fui eu Agora acho que chega-se até ali à frente ao muro Vermelhos pode ir também Sim, vamos para o muro, vermelhos Vamos para o muro Vermelhos, vamos para o muro Vermelhos, vamos para o muro Vermelhos, vamos para o muro Avançar, avançar, avançar Alguém consegue ver onde está o contacto Mordo Bora, 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 bora a gente também Bora Preciso de segundos que estou ferido, como creio Faz britos Segura aí Não está aí nada Aí na entrada Na entrada das casas está a passar Vamos aqui, limpar Passar, passar, passar Isso, dei um vermelhos, dei um desse lado Dá uma vista de olhos para dentro das janelas Estão contigo? Vê lá se eles precisam de apoio Quando quiseres Bruno, vê lá se ele... Bruno, vê lá se ele precisa de apoio Parece que estava a precisar de médicos Estou bem, estou bem Eu vou à frente Estou, estou, estou Bora, vamos aos quatro Azi, como é que tens de sair desse lado? Está limpo, estamos a limpo Ok, vou entrar desse lado Verde, os vermelhos estão a avançar do lado da Oeste Tem que ter cuidado depois Aí Diz-me Sim, sim, ok A passar, a passar, a passar Estou? Podem vir Eles não vão ficar um bocado para trás Podemos avançar para o próximo complexo? Sim Ok Vou passar Para ele, para ele Para ele, comece a limpar Atenção que tem os verdes do lado deste Atenção A passar para trás A passar para trás Azi estou contigo Ok Podemos avançar para o próximo complexo? Atenção a Oeste aqui que não foi limpo Atenção que a gente está a limpar aqui ao Oeste Tem que se calhar mais valia vocês andarem um bocadinho para o Oeste também 3, 2, 1, abrir Entrar Está clear, está clear Azi, vamos aqui pelo lado de fora Ok Ame To conseguiu Cfta Esse segundo tem dá um contacto com o turbo Estás a ver ali no carro? No Jeep? No camión Está ao teu fronte São—------------- que? São civis aqui? Não é nada. Estão aqui para ter arma. Estão aqui para ter arma. Daqui bravo. Eles estão a ver alguém com turbanos. Aqui bravo. Estão a ver alguém com turbanos. Vermelhos. Desculpa. Capa. 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 Aqui neste caminhão havia contactos aqui dentro do caminhão. Apá. Fomos abatidos. Havia um gajo ali contra o vento. Olha. Olha aqui por cima. Olha aqui por cima. Eu já percebi. Mas olha aqui. Capa. Eu já percebi. Mas subindo aqui estas escadas não conseguem ver? Não. Vitória. Não vamos lá para cima. Vai para trás. Vai para trás. E acompanha com ele. Capa. Capa e Magro. Vão ali para aquela casa deste lado. Ok. Bora Capa. Vão ali para aquele lado. Já foi visualizado o HVT? Estão desimposto. Capa. Está ali uma casa. Ok. A frela. A aproximar-se. Ok. Tratinho lá do Magro. Hélio. Estou contigo. Estou contigo. Estou contigo. Ok. Avançar. Avançar. Onde está o médico? Aqui dentro. Passara. 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 Após o botão distil. Estou na escuta. Vamos limpar estas casas. Ok. Aqui é para ver se a gente consegue chegar ali ao pé do camion amarelo. Estou do outro lado. Fiquei cuidar a cabeça. Fiquei já a dor. Fiquei do agrofilho. Vou dar outra vez bem dentro da cabeça. Estou de clear deste lado. Então vou procurar e vou para a posição deles. Outra venda de cabeça. Como a gosto de quero fazer tapete. Está branco? Tudo branco? Quer dar um coiso? Ruben, bom trabalho. Estão a chegar neste momento. Está tudo tratado ali? Não, falta aqui o Magu. O que ainda falta? O Magu. Está a 25 fãs. Está tudo tratado ali? Está tudo tratado. Está tudo tratado ali? Está tudo tratado ali? Estou gastando a폰 aboda, não já tem mais de qualquer forma. Está tudo tratado? Acredito, sabe? Está tudo tratado ali? Estou levantado ali. Daíde Não se afastem do caminhão, não se afastem do caminhão que a gente tem que verificar uma coisa no caminhão Tiro 35% Ok Alguém caiu É dentro desse complexo É dentro desse complexo 90% Ok Nós estamos aqui à frente Atenção, granada Ui, essa granada matou um carretanto de gente nossa Tem pelo menos o RTO e alguém vermelho Graças Magu, adoro-te Opto, opto, opto Poder subir um tal e gente caída à frente Ah, tem a equipa vermelha Ok, guarda Deixa limpar para ver o complexo Limpa primeiro e depois já se trata dos fritos Sim, sim, sim Vai capa, vai capa Bora, bora, bora Aqui está limpo Limpa primeiro e depois se trata a tanto Aqui magua, aqui magua, aqui magua, aqui magua, aqui magua O RC foi atingido, onde é que eu devo falar? Primeiro limpo e depois já tratamos Ok Ah, Ruben Ah, Ruben Depois leve ele ali para o pé dos outros Limpo ao complexo e depois já trazemos cá para dentro e já Limpo ao complexo limpo Ok Ok Vamos lá tratar de observar Bora Trago-nos aqui O que podes aqui? O que podes aqui? Há votos por aqui dentro, olha Vou ver Vou ver Olha aqui Espera aí, Ruben E olha Segue Sai mais alguém entrar em capa Aqui, olha Dentro O que pode ir fazer a extração dos outros? Fico já tratado isto Boa Primeiro limpo ao... Que tente pra você Olha Agora ali se calhar o... Coasse Fabio Coisa aqui Ok, ok Pese a entrar o pessoal Mas puxar tanto no game Se eu não estiver a fazer nada, dê um perímeto à volta. É copiado. Fábio, conseguimos confirmar lá uma coisa no caminho amarelo. Não, não, agora não. Agora vamos tratar do pessoal que está caindo. Fale lá como é que está aí o resto do pessoal. Todos a se apiar aqui no Azen. Preciso de um rádio check, cada um, para ver como é que está. Rafa check. Ruben. Rádio check. Mago. Check. Bruno. A escuta. Bruno, estás aí? A escuta. Ela só para fazer radio check. Eu tenho que ir à casa. Ah, ok. Tenho o Azen caído, é isso? Helio, estás up? Ok. O Helio também está caído. Roberto, estás up? Ok. Então tenho só o RC. Ok. Basicamente a equipa vermelha toda menos o campo. RC up. Ok. Podes chegar aqui mais a oeste. Tem aqui o magro. Tem aqui. Ok. Então tens o magro fora perdido. Arfifa-lhe. Eu peço desculpa aos vermelhos por onde tem caído também. O que é que ia fazer? Ah, para já estamos aqui só a levantar a equipa vermelha. Vamos dando-lhe um polímetro desenhável. Depois temos de perguntar às outras equipas como é que está com o comando acabei de o ver a cair. Olhos no Helio e a Sul. Ok. Vai lá à direita. O Helio e a Franklin. Vai dar-se se calhar um avistador de se calhar a Norte onde temos as maiores aperturas. Estás a respir para a cabeça dele porque eu não sei. Estou a fazer aqui um 360 de cá de cima. Ele vai fazer caralhos no óculos. Ah, Fábio. Vê lá com as outras equipas como é que está a situação. Quem viu o comando a cair. Eu acho que eles estão a se dirigir para aqui. Estás a fazer caralhos nos óculos dele. A gente já vai confirmar aí o caminhão a ver o que é que vai se passar. Ok, está pronto. Está pronto. Bruno, continua a dar cipiar aqui no Aze. O que é que estou a iniciar a PEC? O Magro. O Magro. O Magro. O que eu estava a me enganar? O que aconteceu? Mago, Magro. O Mago. 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 O under май. A puta da granada, pá! Cuidas! Tem o vazi e tem o chalet. Friendly é um caminho. Ok, copio. O pessoal aqui dos verbéis acho que foi com uma granada, não foi? Foi. Eu também confirmo, mas não sei se foi friendly ou se foi mesmo dos verbais. Não, não. Só estou a perguntar. Foi uma granada que estava... Dentro do complexo estava lá o artista que mandou uma granada para a estruzinha. Ok. 340 a norte, aproximadamente, temos outro caminhão igual. Ok. Ok. Não, havíamos se calhar era agora... RC, se calhar como já estão a vir para aqui, Friendly, vai ali investigar o caminhão amarelo a ver se o pessoal que lá estava atrás era algum do HVT ou não. Fazia metade. Copiaste, RC? Qual caminhão? A nossa oeste, do lado de fora do muro. Estão cá a minha amarela. Indo, eu, indo eu. Indo eu, indo eu. Continuo a dar CPR, Bruno. Está bem. Estão cá a minha amarela. Estão cá a minha amarela. Já vou... Estão cá a minha amarela. Estão cá a minha amarela. Ok, cáp. PR, Bruno. Está quase a acabar. Ok. Estão todos mortos andando. Não, é um redote normal. Azias. Consegue, juro. Tiros. Somos nós, somos nós. A Alfa informa. Eu vou cobrir. Eu vou cobrir aqui esta entrada. Sabe? Sabe? Estou contigo. Polícia Apec. Xeli. Apenho até atrás de mim. 3, 2, 1. Alígo. Obrigado, maldinhas. Até. Atenção ao reino. Informe. Kabir Andohari. Mufid Jawadi. Afiz. Sidi de Kui. E Amani. O 8º Turbante, como é que se chama? Deve ser o Amani. Amani. Pode ser o Sessio. Na escala narrada. Alguém precisa de debaque? Olha uma coisa. Hummm. Olha uma coisa. Hummm. Olha uma coisa. E a Norte está ali. Mais ou menos. Olá. Estás lá? Opa! Aquela é a granada bem linda. O Settor Norte está. 1 e o 2 todos. Eu acho que deve ter vido lá de dentro. O gajo mandou pela janela. Não, não, não. Eu devia ter mandado uma também. Antes. O gajo antecipou-se. O problema é que a granada era uma pequenina. Aí ganava. Pronto. Era uma pequenina. Era uma pequenina. Alguém acabou de saltar o muro. Do lado de lá. Aqui tens algum contacto? Não. Eu vi alguém aqui a saltar. Está tudo a pôr. Ok, ok. Ó Snake. Passei informação ao comando da possibilidade do HVT. Já há comando? É para apanhar. Ele está a caminho. Ok. É para ficar aqui a aguardar? Sim. Ele está a caminho. Ninguém deu o serviço. Eu vou muro. Portanto, pode ser. Vamos lá aguardar aqui. Quando tem haver novidade. O comando está a chegar. Ó Snake. O comando está nas trazes. Deixo. O comando está nas trazes. O comando está a ouvir a falar da granada. O gajo manda a granada. Está a chegar perto da posição da charla. O gajo manda a granada. Era o lá artista que estava lá dentro do complexo. Passam. Passam. O gajo manda a granada. E foi lá que vai encontrar? A Granada passou mesmo ao pé da minha cabeça e o Granada. Ok, ok, ok. Ah, ok. Eu tenho três Artex, não é que está o outro? Já, ouvi-se, ouvi-se, Eli. O que? Ouvi, ouvi. Eli, consegui-se ouvir, já. Então está... Não está agora. Está tudo ok, então. Passou mesmo ao pé da minha cabeça e o Granada. Passou mesmo ao pé da minha cabeça e o Granada. Quantos corpos é que parece? Acho que corre bem, avó. Mesmo assim? Estão para isso, não. Olha os manos outra vez, então. É pá, acontece que os bots atiram Granada, a gente imunta. Como é que é? Acredita que ela vira. Não, eu não posso mostrar que posso construir. Ah, lhe dê-lhe. Pronto, é pá. É uma coisa que quero trabalhar na sala. Não, não conseguem ver. Diz. Diz. Não, não, não. Foda-se. Não, não. Não sabemos o nome do gajo, cara. O comando está na cidade. Espera aí, espera aí. Eu quero ver se eu consigo tirar. Não, não. Não sei, eu não faço ideia. Não consigo, ok. Olha aqui. Pé. 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 Agora temos aqui um... Oh, que caralho, mas... Meco, meco, cara. Ah, acho que sim. Ah, está a missão cumprida. Pé, já temos base. O gajo foi apanhado na zona da charta. Isto está aqui, como a chegámos? Tchau. Está bem. Está bem. Vendo, Doc Tech Terrorista. Vendo. Cinco horas. Se o gajo chegar aqui, tem aqui logo um hotel cinco estrelas. Oh, Sinés, pergunte-me qual é que é as ordens de comando neste comédio. Comando, comando da Kelfa. É francês, meu avó. Ninguém perguntou nada. Comando Alpha, solicita ordens. Os engenheiros da Alpha são grandes corpos. Comando da Kelfa, afirmativo. Comando Alpha. Oh, Capitan. Mike Capitan. O Charly está a vir para aqui com o comando. Olha, vamos baixar. Tanto arma. Foi para aqui não, foda-se. Agora gostei deste nome. Oh, Braz. Foi um espanto lá, caralho. Faz uma pisada. Faz um espanto, foda-se. Onde é que isto apareceu? Largou o LPG. Por isso que tens munição. Está para aqui. Não dava para ver lá de cima. Estes nas costas. Está o camuflado está lá. Larga isso para o chão. Oh, Braz. Eu só quero saber como é que eu construí esta merda toda em 5 minutos. Os engenheiros da Alpha são de boa. Oh, Raizinho. Isto é muito hora. Na construção civil. Oh, Braz. Ando cá, Braz. Braz. Oh, Braz. Oh, Braz. Olha, tenho aqui os explosivos. Cuidado. Pergunta-lá o comando se ele quer passeio de algum lado. Ou se... Foda-se pai. Estou vendo que consigo tirar os sandbox se não consegui tirar isto. Não, não pode ser a mínima ideia. O Canadá. O Canadá. O Canadá. Ah, ora bem. Foda-se. Foda-se. Au. 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 Foda-se. Não quero saber. Não sei de nada. Não vi nada. Não estava nada aqui. 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 Foda-se. Onde é que tudo que é isto, caralho? Estamos a subir merdas. Isso é. É ponto sim. Então. Pronto. Não aconteceu nada. Ninguém viu nada, caralho. Ah, portamos bem que agora é meio culpa aqui. Até com a H não me faz o menu médico. Está-te fácil. Vá, finjam lá se é profissional. Então... Vai ser difícil. Enquanto gregas não aparece nada. Não aparece muito tudo. Sim. Parabéns. A informação do museu. Ahhhh. Paybox. Quase. Configure. Control. Opa. 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 Agora deixa-me pensar. Debater o capitão à primeira. Chegamos. Oh, bem-vindos. Estamos do outro lado, pessoal. Para quê? Para quê? Opa. 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 Se calhar tenho que tirar o lá. Opa. 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 Eléptimo. Conegou. Opa. 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 Fé malta, vamos juntar aí no instante, chamar o Heli para o corpo e vamos para a base principal. Ainda metem aqui no bolso do lado direito. Vou fazer para ele o palco lá. Falcão, falcão. Vamos deixar o Heli, estamos espetados para a base. Até lá. Estique aqui as pernas. Onde já aqui está João Paulo e o vídeo. Já está aí. É porra. Falcão, falcão. Não tenho munição. Não sei nem que não nem apanhas. Não temos o corpo. Falcão, falcão. Falcão, falcão. Falcão, falcão. Vou tentar solicitar e ver se os procedentes ver. Bom, sim. Para as três, quatro. Para as quatro do mercado. Diga-nos, viado. Já não sei. Ali estás a ver quando estou virado? A partida nós checamos o quê? Pois a minha aba. Abre-me uma cena do... Abre-me uma cena do... Abre-me uma cena... Para configurar a rádio. O que é que é? Para o senhor, onde é que é o shift? Olha, eu faço do shift e dá... Shift-A. Fala aí, o tiro-o e a ele. Meto normal. Tira no vitor. Logo a mim... Ah, matado. Então olha ali, olha ali, olha ali. Falcão, falcão. Não recebi a vossa comunicação e era o único gajo que estava ali. E aí que se passa a bater o problema. Mas vai começar a fazer o problema. Está muito lógico. Está muito lógico. Eu vou andar assim até mais. Vai mudar em dois. Eu posso ir ao acertar o material. Mas agora está a fazer o dinheiro. Agora está a fazer o dinheiro. Agora está a fazer o dinheiro. E aí... E aí... Alfa transmitiu. E aí... Só deve ser assim. Conta-lhe isto. Olha... Um colega meu. Que está a precisar de um ajudão de trolha. Se deste lugar... Já fui ajudando de trolha. Está onde estás-te? E se ainda não... Sinceramente. Mas digo-te uma coisa. Eu andava a fazer a penda. A produção de materiais de destruição. É muito bom. Falou da selada e ele com as viendas. Eu estou a falar das dão de trolha. Eu não estou a falar viendas. Que não deixaria isso? Tudo bem ou não? Fazem forma ou não? Eu estou a falar... T T Hello Peter! Charlie Pequeno! Hello! Hello motherfucker! Para vocês eu vou fazer uma animação bonita! Animação bonita! Carregas no botão da esquerda! Do rato! Eu vi ao médico! Pois dá-los na direita! Não foi nada! Está! Acorda-se agora! Ela é de casa! Antes da minha posição! Vamos ver! Isto também é ela! Está aqui! Está aqui! Os 40 inscritos é para chamar-me de configurar! Para chamar-me de novo! Uma via que tem mudado era a f***** das costas de todas! É! 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 Eu sei que cheguei tarde, mas já vim para a meia noite e amanhã também tenho que ir trabalhar, se calhar, como isto está terminado, vou sair agora, está bem? A gente agora vai ser transportado para a base, se quiseres ficar mais 5 ou 10 minutos, ficas lá na base com a gente. Ah, é correto, eu estou eu guardo, estou eu guardo. É só por causa disso, é só... E sim, eu guardo, assim na próxima vez que os outros andarem de um lado para o outro também. Não, não, sim, estás logo lá na... É, correto. Estou bem vindo. Vamos dar-nos logo aqui, avanços para a base. Vamos. Claro. Exito que está saído. Mas chega. Tudo cabete. Não me percam o próximo episódio porque nós, também não. snick de إلي�� então a excerpt é assim muito curioso do coordenador no meio do ARE nowadays. Não me percam e o mais quero mostrar um vídeo para sempre com esse vídeo. Todos vocês tem esse vídeo que nós em Conventionafter aavares... zueno de alguém é um vídeo. Todas pessoas... 5 nicos O que é o Bruno? O que faz aí em baixo? Como é que é? Eu não sei mas não passou por mim E aí? Tira, tira, tira Não, não estás ou não Deve ser cenário É uma luz Está pedido É uma coisa acusada Vai lá vai Bruno, estás a escuta Está a escuta Andai cá levantar alguma culpa para ver se a gente se vai embora O que é que tem para dar drogas a mais? Ah, foi ele? Foi ele próprio, ele teve só drogas ele próprio. Ah, sabe como é que é? Tomamos os apps... Bora, vamos lá fazer... Preciso fazer primetar ou ele. Vamos embora, vamos embora. Primetar ou ele. É para bater o piloto, foi com o vidro. Vamos fazer primetar? Ah, deixa eu ver onde é que ele vai. Deixa eu ver onde é que ele vai parar. Mas para já vamos movimentando para o norte. Vamos para o norte que ele está a separar a norte. Ah, Fábio pergunta a ordem de entrada no L, ou comando. Vamos para as equipas não ficarem à espera umas das outras. Para eles chegar alguém mais, Fábio? Mas para o lado, vamos lá para o lado. Vamos para o lado. É tudo. Vamos lá para o lado. Pode ser melhor para o lado. Ok, temos ordens para entrar, Fábio? É ordem a Alfa B. Alfa B, 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 Alfa B. Espera, deixa eu entrar a Alfa e depois a seguir entrar para a Alfa B. Vamos lá para o centro e o meu começo aparece. Ah, ok. Vamos lá para o centro e a partida. Vamos lá. Para dentro, para dentro. Go, 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 go. Estão ali dentro. Equipédia aqui dentro. Entre, Fábio, entre. Oh, oh, o que é que espera aqui dentro? Vocês vão ver o que está no chão. Está a ver. Alguém está com os speakers. Centro aí dentro. Onde é a aliança? Onde é que está o merdão aqui? Ok, parou-me na trupe. Acho que vai ter o rim de trupe. Isso está cheio, está cheio. Não, ainda tem mais um bar aqui. Sim, não está cheio. Olha o feed, vem, que medo. Tentei a mão com a alçada, a mão com a alçada. Certo e afirmativo, quase tal. Tentei a mão com a alçada. Alguém estava a dar um feedback agressivo. Oh, deixámos o capitão lá. Deve estar em speaker. Man, ou ele arrancou-o connosco, sem dizer nada. Era o azar, era o azar. Ou não. Quem é que está em speaker? Teste a mão. Teste a mão só. Boa Tess. Só mais novo. Então está lá dá feedback, vá. Teste a mão. Teste a mão. Teste a mão. Teste a mão. Queres que uma voz vai lá para baixo? Teste a mão. Teste a mão. Oh, não é? Teste a mão. Teste a mão. Teste a mão. Teste a mão. Rofhing, que não tinha feito no futuro. Por favor, uma vez mais água, tranquila Teste a mão. E aí, ela do ar. Tchau. 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 Oh Razy. Tchau. Eu acho que o teu stream está preta para ir desde o início. Está quém? Preta. É porque tu estás nela. Olha, por acaso está mesmo? Eu acho que está preta ter sentido. Eu acho que hoje é uma grande stream. Que top. Olha aí, sai. Sai, sai, sai. Caralho, isto é que chama-se ordenadamente. Caralho, isto é que chama-se ordenadamente. Coitado, todo mundo está lá. Este palma é só estar caralho. Ah, eu não sei. É para a parada? Não sei, estou questionando. Pergunte-lá ao comando. O comando está muito bom. O comando está a ganhar FPS, exatamente. Pergunte. Entretanto, vamos lá movimentando para a Norte. Mas entretanto, vamos lá movimentando para a Norte. Para, Bruno. Bruno. Sim? É preciso um inseto de sida da porta para mandar esta carraça toda, meu amigo. Presta-me. Ah, está para uma boina. Há um, há um, há um, há um, há um stream que para você que é um tímido. Ah, Alfa, não esqueçam de para a boina. Já cai a formagem. Bruno, tirou o capacete. É, viste que sim. Pessoal, tem a gente a usar o plagues antes que se esqueçam depois. É, olha o seguro de saúde. Não tem espaço para guardar o plagues. É, mas isto é mais o budget do exército. E depois vai lá mais a ir poucos. Boina, 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 boina. O cara, a gente quer fazer um... Arma um, brimboina na cabeça. Eu não sei qual é a carraça que está aqui. Arma, é safe. Não esqueça de... Trish. Está na mão. Ah, para que lado mesmo? Se for possível, se não vai possível... Todo mundo para a direita. Todo mundo para a direita. Vale um tiro. Resolve. O que é que vai estar aqui para mandar no trigo? Agora só tem ai... Oh, o Zona, Zan. Pfff... 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 Se alguém precisar de sair... É isso, olha, a forma é isso. É isso, olha. A forma é isso. Eles já estão mais ou menos uns homens. Olha, vou para a... Pfff... Os outros que se... Lichem. Os outros que... Não saiam ainda para mim lá. Aguentem lá um bocadinho. Não saiam lá ainda. Só para o capitão dizer aqui uma palavrinha. Magro, aguenta lá só um bocadinho. O que é que está aqui? O que é que está aqui? Eu vou agora. Formados aqui à Avera dos Veículos sem rodas. Será que tens certeza? Para dar a volta à situação. Não, tens de acabar. É uma boa ideia. Queríamos ter sido os primeiros, men. Para tomarmos a iniciativa. Agora soube. Para dar a volta à situação. Para dar a volta à situação. É uma boa ideia. Aqui. Mas é que a luz das manas entram naquela cela. Miguel, estás bem? É porque gosta. Aqui, aqui. Deve estar montado agora. Helio, carrego no zero. Arma ao homem. Estou à esquerda do Miguel agora. Estou à direita do Miguel. Olha aí, tudo à esquerda do Miguel. Palma. Já agora para ficar tudo a panneirar. Troca é com ele. Foda-se, não consigo mexer-me. Está o que te aconteceu? Já podemos ir. Fiz aqui uma animação e agora não consigo seguir isto. Então faz cancelar as animações. E cancela. Certo. Olha, control, tecla do Windows. Vai para a animação. Oh, malta. Maltinha, siga-me aqui. Certo. Vá assim um bocadinho para a norte. Voltem-se todos à direita e continuem para a norte. A verda está alinhada com o pessoal. Eu acho que temos que tirar uma segunda-feira para treinar as formações. Capa, passa à frente. O... O Fábio foi ali, já vem. É lá. É isso. Gostas? Gostas? Está um bocadinho. Chega para lá. Não tenho. O Peter roubou-o, mano. Perfeito. Olha mais. O problema é que eu não tenho espaço para pôr o capacete ir lá. Qual é essa posição? Faz as firmeças, não podes cumprir. Capa, estás a ver a peida do Racing? Fica para lá o bocadinho, mano. Atenção 3. É orientar-te. É orientar-te. Obrigado, Carlos. Ah, foi isso. Temos de estar empurrados a ver as presas. Que tal? Alguém estão todos a 100? Miguel. Fira batida. Atenção 3. Atenção 3. O Peter roubou uma boina, mas... Pfff... O Sonic, o Sonic é boina nossa ainda. Aí tem. Onde é que estás, Nick? Lá vai Miguel. E aí, o Miguel está a virar. Onde é que foi o Carlos? Tá. Do segundo homem à esquerda dos comandos, falta alguém dos paraquedistas atrás dele. Foi o Fábio que foi cagada. Bruno, passa para a tua esquerda. Fábio, vai para a tua esquerda. Também batei. Aí, man. Alguém me arranja uma boina da Charlie, man. Eu tenho uma da Maraf, que é melhor. Ah, que é uma do Exército. Ó, Cetri, vai pedir ao pai. Ó, Cetri, vai pedir ao pai. Ó, Cetri, ainda tens a tua? Tenho, é que tenho na cabeça. É uma do Exército na caixa. Se quiseres também tenho aqui uma do Exército. Então dá cá. Só para ficar bonito na fotografia. Tá bom, vem aqui buscar. Vai roubar ao Cetri. Obrigado. Ok, malta. Queria só dizer que a missão de hoje foi bem concluída. Foi bem sucedida. Obrigado a todos. Oficialmente está terminada esta campanha. Pelo menos na parte que diz respeito às saídas da base. Ok, na próxima quinta-feira haverá, não logística, mas a recolha de todo o nosso material. Que foi deixado por aí. Portanto quinta-feira continua a haver ainda aqui. Sexta-feira vai iniciar uma nova fase. Que será o aprontamento para a próxima campanha. Ok, portanto não haverá missão. Será um treino-missão. Portanto conto com todos na mesma. A próxima campanha. Para quem ainda não sabe, quem ainda não foi ao fórum. Já está lá no link. Já está lá um post já com a capa. Sem muitas informações. Tem entrado a sair umas noticiazinhas. Podem acompanhar. Para ir a perceber mais ou menos o teor da campanha. Mas será uma campanha totalmente diferente desta. Nomeadamente o que diz respeito logo aos inimigos. Portanto os inimigos não serão talibãs. O combate será com base na Ucrânia. Portanto esperem muita chuva. Muito frio. E muitos tanques. E muitas dessas coisinhas todas. Que já sabem como é que funciona. Portanto vamos ter. A próxima campanha irá ter início dia 15 de março. Ok. Portanto vamos ter aqui 15 dias de aprontamento. E treinar tudo o que diz respeito ao que estiver ligado depois à missão. Espero que venham. Não percam os treinos. E quintas e sextas. Porque passarão a ser treinos também até ao dia da missão. São esses dias que vamos limar o que vai ser preciso. Que vai ser principalmente muita coordenação entre os elementos terrestres e a força aérea. Ok. Porque vamos precisar muito da força aérea naquele tipo de ambiente. Sim. Fazemos as pausas entre as campanhas. Que serão estas semanas de aprontamento. Qual é o mapa? O mapa será o Leskovets. Mas depois a gente vai lá pôr a lista de modos todos. Mas será basicamente os modos que usamos nos treinos da segunda. Ok. E nós já metemos os treinos da segunda com o escape por causa disso. Que assim toda a gente tem. Além desse, pois só adiciona o Leskovets. Em princípio será só isso. Ok. Portanto, depois no decorrer ou desta próxima semana ou da outra a seguir. Irá ser apresentado até o briefing e a apresentação normal como nós fazemos. Temos feito da próxima campanha com os detalhes todos. Entretanto, vão estar atentos ao fórum. Porque vão sair mais notícias sobre o progresso da situação na Ucrânia. Dúvidas há? Não. Não escrevi o nome do mapa. Não. Não escrevi o nome do mapa. Não. Não escrevi o nome do mapa. E já depois para lá no fórum. É gosto. Muito obrigado por esta missão. Com esta campanha. Com esta campanha. Ok. E pronto. E pronto. Basicamente. Não tenho mais nada a dizer. Obrigado por terem vindo. Basicamente. Tirando alguns membros novos que estão cá agora. Como é o caso do Ruben. E mais um ou outro. A maior parte dos que estamos aqui hoje. Fez a campanha de início a fim. Ao fim. Portanto. Obrigado por estas semanas. Foram 14 semanas. Se não me engano. Aqui. E portanto. Quinta-feira. Termina de vez. Aqui. Esta intervenção. Devia dizer umas medalhas. Permito-me. Só dar aqui um recado. Como staff. Não é? Sim. Se não tens nada a dizer. Aproveito para lembrar a todos. Que até ao final do mês. Estão estações. Para o Salvador Traís. Porque há muito malta costa de usá-lo. Por isso votem. E acaba neste mês. Por isso. Na próxima semana. Provavelmente. Já não vão a tempo. Desparsem essa merda. Se quiserem votar. Também. Almoço Arbolusa. Estão todos bem vindos. Dia 30 de Março. Beijinhos. Boa noite. Também. Também é recém. É. Ótima aça. É. É para aparecer. Ok? Não prometeu. Agora. Daqui até à próxima operação. Vão haver mais formações? Sim. A data T. Vai haver de certeza. Que já está marcada. Contamos que haja mais uma ou outra coisita. Vamos ver como é que decorre aí. A finalização de alguns cursos. Que tiveram que ser. Que tiveram que ter algumas alterações. Requisitas. É porque foram adicionadas. Coisas novas. Nomeadamente o DRTO. Hummm. E penso que os outros. Se poderá fazer também. Mais uma vez. Logo se vê. Ok. Obrigado. O Sinico já deu as respostas do AT ou não? Todos os membros que se inscreveram. Todos os 10 membros foram aceitos como formandos no curso. Não. A respostas do teste. Graças. Ah não. A respostas do teste. Não. Se as quiseres. Tens que me pedir a mim. Que fui eu que fiz o teste. Não fui o Sinico. Se quiseres o nível a seguir. Eu a seguir. Mando por mensagem o nível. É. Mais coisas que pessoais. Ok. Pronto. Espero que os membros. Especialmente os novos. Porque. Pronto. São novos. Quem já quer estar há mais tempo. Já sabe mais ou menos como é que a malta joga. Às vezes corre melhor. Às vezes corre pior. Mas espero que os novos. Tenham gostado. Tenham ficado com uma boa impressão. Do retorno. O resto da malta. Tenham. 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 Essa convicção. E pronto. A todos. Boa noite. Podem sair. Quando quiserem. Convém dar. Player exit. Aqui na mesma. Porque para a semana. A quinta-feira. Ainda vamos ter aqui a missão. Ok. Muito obrigado. Ok. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. 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 Boa noite.